E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí gente, como é que vocês estão? Que não está bem, né amor? Graças a Deus. Ixi, o final vai ficar miói ali, ó. Pega no fogal, né gente? Vamos pescar, né amor? Vamos levar. O pessoal tá tudo firme aqui, gente, ó. Todo mundo sentado. De boas. Presenta o pessoal, quem quer. Minha tia, pra quem não ouviu o vídeo passado, não é falando dela, né? Tia Dalva Popular, nós chamei a tia Fiúca. Minha mãe. Estamos aqui, vamos pescar um peixe. A Juju. Ou só, Sandra. Ah não, minha mãe tá lá, não. Pescar um peixe, ah não. Sair dessas distâncias aqui, a cor, pegar um peixe. Mas melhor um do que nenhum, né? É, ué. Gente, o Marcelão, mas o Doca vai ali atrás, ó. E nós vamos lá naquele cor de novo, né amor? Nós nunca tínhamos ido lá, mas foi lá. Onde? Foi ontem e pegou. Eles pegaram, né amor? Nós não pegamos nada. Nós ficamos só com saudade. Nós só deu sangue pros pernilongos. Mas hoje vamos lá ver se nós pesca agora de dia. Estamos levando uma zisca diferente hoje, né? Quem pegou? Quem pegou o quê? O Adiel foi. Arranquei minhoca, Fabiano. O Adiel foi de moto, né amor? Porque ele foi lá no Silvano pra nós ver se o Silvano tem umas varas de um anzol mais pequeno. Porque as nossas varas ali é vara de pescar pra ira, né? É, tomar cuidado com matar burro que deixa a gente atolado, né? Esses dias nós caímos aqui dentro, né amor? Caímos aqui, gente. Na porta de casa. Mas o que é isso? Caímos no matambuão desse aqui, ó. Tem que ser ruim piloto mesmo pra cair no matambuão, mãe. Não dá não, gente. Eu vou desviar da poça d'água e eu acho que as rodas já vêm meio fora do trio. Peibe lá dentro. É, né? Tá brincando, gente. Não é bom ou nada. É ruim. Tá só o... Só o pó da rabiola. E bora, bora, né? Vamos lá, né? Vê se nós saco peixe aqui que não vai apontar lá hoje. Gente, chegamos aqui, né? No lugar. No cor, que o pessoal tá aqui. Pegando. Pegando não, né? Pescando. Tá beliscando? Pegou, Mari. Pegou? Ó. O Marcelo também, pelo jeito, pegou ali, né? Um garrancho. Tô uma encravada ali. É, gente. O Marcelo vai acabar cavado agora. Pronto, ele tá embossando aqui pra lá. Mostrar aqui. Aí deixou o carro ali na sombra, gente, ó. Aqui a vara. E nós tá aqui, ó. Fabiano deu uma limpada aqui. Bem aqui no cantinho, escondidinho, né, Juju? Ó. Fogãozinho na estroça, ó, tá? Bruto aqui. O Fabiano já acendeu aqui pra fazer o arroz. Juju acabou de deixar o biscoito cair, né, Juju? Tá com o meu biscoito? Fabiano já tá aqui pescando. E aí, pessoal? Vocês viram de uma limpada aqui, ó. Ah, mas ficou bom, viu? Ficou. Aqui era mais fechado um pouco. Deu uma limpada aqui. Mostrar aqui. Mostrar aqui, gente. O que que eu trouxe aqui? Organizei. Ó, gente. Nós trouxe biscoito, né? Aqui. Deixa eu ver se eu... Abri aqui. Nós trouxe alho, gente. Ó, já amassadinho. No tipo, né, de arroz. Aqui tem o sal. Aqui eu trouxe no óleo. Aqui eu trouxe o fubá, né, pra fazer o frito. Aqui tá o peixe, né? O peixe já no tipo que nós... Pegou antes. Pegou antes. Eu deixei ele aqui nessa caixa, gente, porque ele tava pedrado. Mas eu vou passar aqui pra essa daqui, que aqui tem gelo. E eu deixei ali pra descongelar mesmo. Aqui, gente, eu trouxe bolo. Fiz um bolo lá. Tá vendo? Brudo aqui no papel do outro lado. Um bolo simples. Bruto de bom. Então, tá aqui. Aqui nós trouxe as panelaiadas, ó. Uma ceirinha. Aqui eu trouxe o arroz, né? O arroz já no... O tanto pra nós fazer. Mais panela. Cuiê. Aqui, gente, tá uns... Uns refrigerantes. E aqui tá o moizinho que eu fiz. Aqui tá um suquinho pra juju. Mamadeira dela de leite, que já mamou um pouco. Ó o moizinho, gente. Um moizinho, um arroz branco. E um peixinho. Precisa demais. Nada. Deixar aqui pra observar. E a juju tá pescando? Tá. Tá bruto aí? Então, fala pro pessoal que você tá dando uma pescadinha. Tô dando uma pescadinha agora do meu pai. Tá? Pegou a vara do papai pra dar uma pescadinha agora. Vai pegar a minha. Pegar a sua? A bela é essa. Essa daqui, hein? Você vai deixar fazendo o arroz aí, mãe? Quando não vai pescar um pouco? É, eu já vou fazer o arroz, né? Que aí já fica... Fica ali no fogo. Pescadouro parruda. Gera aí, que vamos passar uma água na mão aqui. A garrafa tá ali, ó. A garrafa vermelha. Não, desceu a outra, né? De água gelada. A garrafa não traz água pra mim. A juca é água. Não, fogãozão, hein? Bruto, hein? Gente, o Fabián que fez esse fogão, né? Pra quem é novo aqui no canal e não viu. Ele que fez esse fogãozinho aqui pra nós... Quando sair, ó... Fazer uma... Fazer um rango. Chaminézinha dele. Bruto de bom, gente. Fogar aqui é bom, né, amor? Tem muita sombra, né? Tem sombra. Minha Júlia falou que a vara não quer sair, porque a gente não quer nunca pegar. Ah, é porque a garrafa ranchou, né? É, Júlia. E eu vou lá no carro, que eu esqueci de pegar os copos. E ela quer água. Vou lá no carro. Vou lá no carro. Ah, ela vou botar isso aqui que a garrafa foi embora. Vou lá no carro pegar os copos e a outra garrafa de água. Que essa daqui é a natural, né? É a água que nós lavamos. Da torneira. Fazer o arô e lavar a mão, né? Uhum. O que é que eu vou... Ah, eu tô escutando os barulhos ali no meio dessas folhas ali pra trás. Eu acho que deve ser... É o lagarto. Aham, ó. Deve ser a que escalando, gente. É o lagarto. Eu acho, né? Ah lá, ele. É. Fiquei com medo de ser cobra. Gente, o Fabinho acabou de pegar um aqui, ó. Piranha. Meu armoço tá garantido. Ah, e eu tô agitando as coisas aqui, né? Porque senão eu já tinha pegado umas duas, três. Oh, pescadora parruzada. Deixa eu pegar muito, hein? Só pegar igual eu peguei ontem, gente. Não, você tá lascado. Eita, mas já pegou muito, velho. Pegou? Peguei um monte de perlão. Eu não peguei nada ontem. Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Hoje se vai dar sorte. Vai dar bom. Pessoal. Peguei aquele lá, né? Oh, que satisfeito, hein? Ontem eu não peguei nenhum. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Perdeu. Ia pegar outro. Eu deixo fazer agora aqui. Depois eu volto no meu. Minha pescaria ali. Gente, nós estamos com a rede, né, mano? Vou armar ela aqui pra Juju ficar mais sossegado. Vou botar uns trem aqui, ó. Mostra lá, Marcelão. Fica, dona. A gente vai ficar no jeito ali pra nós. Coloquei o óleo, gente. Parece que o fogo começou a queimar a canela aí. Nós não trouxemos nenhuma tampinha, gente. Uma chapa, uma lata, né? Qualquer que vai pôr ali, ó. Tá vendo? Então vai ter que ser aqui no meio mesmo. É controle o fogo, né? Uhum. O alho já tá amassadinho. É. Vamos lá, pegou o arroz. Briando, segue firme na limpada aqui pra armar a rede. É. Agora debaixo dessa sombra fresquinha, será que quem vai deitar? Se é a Juju ou o Fabiano? É o arroz, gente. Eu costumo lá. Quem será? Mas ele vai pescar. Agora que ele pegou uma, né? Então eu... É mais animado, né? Mamãe, faz lá o arroz que eu tô morrendo de fome. Minha mãe, o Adiós vem chegando ali, gente. Minha mãe veio também. O que eu tava falando, gente? Eu tenho o costume de lavar o arroz. Só que agora não. Já tá aqui no saquinho. Já boto o chá ali pra... Facilitar. Mas é bom que tá limpinho o arroz. Valeu. É não. É porque eu tenho o costume de lavar, né? Então... Como se diz, é costume meu mesmo. Hum. Um só consumado fazer, assim, gente. Colocar arroz, assim, seco. Na panela, sabe? É muito estranho. Mas... É falta de costume mesmo. Não, 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 não. Dona Alê colocou uma água aqui, ó. No arroz, ó. Ah, o arroz fez isso. Florinha, fica pronto. Mostra aí, mano. O bom que aqui já tem lenha, gente, ó. Só ir pôndo. Direto da fonte. Vai. Bora, nós armoso. Armei a rede aqui pra Juju, ó. Esperar essa água ali pra passar pra trás. Pra fazer o peixe. Pra fritar o peixe, né? Fritar o peixe. Pessoal, aí quem tá aqui também com nós. Dá um oi aí, minha sogra. Oi, pessoal. E aí, tudo só? Faz tempo minha sogra não parecia. É o quê? Aí nós passou ali, trouxe ela pra pescar com a gente. Isso aí, Diel. Que que é isso aí, Diel? Cuidado. Fazer um podão meninho aqui. Cuidado com a sua mãe aí. Isso aí com esse podão aí. Podão na mão de menina é um perigo. Olha, o podão. Vocês viram, gente, tem até café, ó. O podão aqui é perigoso. Ui, cadê? Trouxe um cafezinho, né? Dá até pra pular na rede, pai. O garzão na rede aqui pra Juju. Olha aqui. Vai. É? Cuidado. Olha, deu certinho, né? Sim. Uhum. As duas árvores. Foi tudo calculado, né? Bebendo um guaranazinho aqui, gente. Agora eu vou pescar até aquele arroz ali ficar no verde. Você falou o que que é disco hoje, mano? Hoje nós trouxemos o coração. Saúde. Gente, enquanto que o arroz não fica pronto, ó. Tô aqui pescando também. Do lado do mozão. Gente, os peixes daqui é veiaco demais. Eles beliscam um tempão pra depois. Uhum. E eles vai beliscando. Tem hora que estão beliscando e eles arrancam isso. Uhum. Eu acho que aqui se põe umas olhinhas pequenininhas e um pedaço de isco ou minhoca, não vem mais. Uhum. Pessoal tá ali em cima da ponte, né? Tá. Vamos ver se vai ver isso lá. Olha o doca lá. Olha aí. E aí a gente enjoa de ficar... Enroscou. Enroscou aqui na minha, amor. Na minha aqui, ó. Traz aqui. Traz aqui. Traz aqui. Olha quem chegou por aqui. Você tá de bota, né, Guilherme? Pega um facão lá, cadão lá. O que foi, mãe? Ó. O que você tá precisando? Eu tô precisando de nada. Um cantinho. De dinheiro? Um cantinho? É. Peraí que eu vou cortar aqui. Peraí que eu vou cortar aqui pra ficar aqui mais na vida. Ah, fez o meu cheiro aqui. Uhum. Peraí. E aí, cara, aí que tem um peixe aí que tá querendo levar ele embora. Gente, minha mãe veio. Veio pra cá, dá um treino aqui, ó. Tá beliscando aí, mãe? Não, nada. Só que tem hora que dá tanto beliscão que eles quase carregam a gente. Deu um tiçado no fogo aqui pra dona Ale, que ela gosta do fogo no 35, né, baixinha? É. Agora fazer um peixe. Peixe? Eu vou lhe mostrar que minha tia sacou um. Ei, ei, ei. Tia, só não dá brincadeira não, hein? Vamos ver. Aqui é 8,80. Olha, gente, um piauzão, hein? Bonito, hein? Pra te pegar e pôr no bocó lá. Peraí. Peraí que eu vou pegar ele, vou levar lá. Marcelão tá aqui firme também. E aí, Marcelo? E aí? Vou pegar o seu pernelão. O seu pernelão? Cadê o seu, Doca? Tá aqui dentro da água. Tô esperando ele chegar, mas vai ser agora mesmo. Agora ele vem? Então tá bom aí pra você doçar a vida. Muito obrigado, Deus me ajuda. Quando nós chegar lá na velha, nós vamos regar. Então tá bom. Tá falado. Tirou, Tia? Não dá um menino não, hein? Ó. Pior, duas pintas, né? Eu acho que no vale de bambu assim não tem problema não. Não pode ir de rede, né? Ó. Bonito, hein? Péalos. Eu também peguei uma pequena, só que eu fui segurar ele assim. Ficou dentro da água? Dona Ana, tira esses trens dentro desse balde aí pra nós, que não vai pôr esse peixe no balde aí. Quer ver, nega? Quero. Ó o pial que a Tia pegou. Bonito? Posso passar carinho nele? Passar carinho, Juju? Não tem dente não, pai. Vai fazer só esse daqui mesmo? É, frita esse aí, nós comemos com arroz em branco. Depois limpa os outros. Pai, não tem dente não. Não tem não. Como se diz, seu pedido é uma hora. Mãe, só vai cair aí dentro. Deixa eu tirar esse anzol pra senhora. Deixa eu tirar esse anzol pra senhora. Deixa eu tirar esse anzol pra senhora, que só vai cair aí dentro. Não, mãe, só lá no trem. Pois é, só puxar ela pra cima. Não, mas tá enroscado, não quer. Ela tá com medo de quebrar a varinha. Dá esse pau aí, deixa eu puxar. Quer puxar, quer do negócio lá. Segura aí. Nossa, quebra a vara da água. Pelo menos eu caio sem nadar, né? Se eu não cair, isso é enrolado. Pronto. Ih, gente, isso aqui foi o de ontem, amor. Foi. Já tá temperado? Não. Tá não, hein. Tem que pôr o temperinho de alho ali, um ou outro que eu trouxe. Também não. Eu também não. Toda vez que eu vou pôr. Pessoal, ó. Tá na hora de fritar o peixinho agora. Fogo com fartura, né, Bem? Tem. Tem que temperar ele. Tem que tomar a vara comprida. Agora é que eu vou tirar isso aí lá no fundão. Pessoal, eu de novo. Ah, não, mãe. Minha mãe tá pegando só o garrancho. Aqui, gente, vou pôr esse temperinho aqui. É pra carne, não é pra peixe não, mas... Aqui, gente, mais por baixo, ó. Eu tinha amassado com pimenta. Ai, meu Deus, mas estranho seu aí, cheirou fome. Cheirou fome? Eu tô falando que cheira a fome. Fultou o cheiro, então? Fultou o cheiro, então? Fubazinha agora. Vou pôr só fubaz, gente. Isso aqui também é uma fritada já frita, né, amor? Porque é só um pouquinho... É, garrafa de água pra lavar a mão, né, Bem? Uhum. Quietinho. Agora a gente mistura. Já pôs o sal, pôs tudo? No alho que eu amassei, né, tinha... Tinha bastante sal, mas o temperinho que eu coloquei, eu acho que vai dar... Trouxe o moizinho, né? Vai dar certo, uhum. Vai dar bão esquisito. E, gente, pra quem não viu o vídeo que eu fiz desse fogão, tem o vídeo aí no canal, né, amor? Tem. Um latão, gente, de ferro de 50 litros, aqui de leite. Aí eu só pus uma... Uma chapa, né, de fogão pequeno em cima dele, ó. Fiz um chaminhê ali meio doido. Mas quando a gente vai pescar, assim, a gente vai esquecer de sair cedo e almoçar na bia do corgo. Ele é o que nós leva e dá certo, esquisito. Dá pra fazer com a lata de tinta também, né, amor? Só que é só uma panela, né? Dá. Aquele ali, no caso, é pra duas panelas. Aí aqui, gente, coloquei mais fubá e mais um pouquinho daquele tempero. E aí também já tá bom. Vem com o fogo. Tô com medo de fazer assim e derrubar. Vazia pequeno? Bora. Joga aí, pessoal. Tá quente, será a manteiga? Tá. O fogo tá voando pra fora lá. Você acha que tá ou não? Gente, depois eu quero ir pescar no meio daquele mato pra baixo ali, ó. Aí vai a patroa pra Itaú. Ó. Ó. Olha aqui. Você acha que você gosta de ficar, né? Não. Olha lá. 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 chique, chique e quente, topou tudo, vou lá pegar a cunheta na xícara, coloquei bastante o almoço ficou pronto, minha mãe está mandando bala, o resto do pessoal está chegando aqui, o moio da dona Alia, olha tia, tem água na garrafa, só que a minha mãe, é com a sucesso desse molho irmão, é, não é não, é para lavar a mão, vai lá, deixa eu vou comprar ali para o Juju, é Juju, eu peguei o marido e a mulher, 2 mil reais, e aí doc, como é que é o negócio aí, olha o peixinho, olha o peixe aqui gente, como é que ficou, é o peixe, não escolhe fazer arroz não, todo o jeito que faz fica solto assim, uuuh que delícia, eu falei que essa menina tem que montar um restaurante, olha só gente, gostou toda da minha comida, que ela falou que eu posso montar um restaurante, olha só, eu não vou comer moinho não, quer uma cunheta, de ubu a cunheta, pega a água aqui da garrafa, olha, não foi, não foi não, não foi não, o Fabiano foi eu, olha aí, ainda coloca a culpa no dó, nossa senhora rapaz, eu olho tanto de peixe, tá bom, tem que enxergar, vem dona nana, comer, larga a mão desses peixes aí, e aí mãe, rapaz, agora eu vou comer demais né, tem que ser feliz agora, vou, vou pegar um nananá aqui, o rabão aí dó, bom mas ó, olha que douradinho ó, nossa, que que é isso Jesus amado, bora bora, o Adiel tá lá, eu chamei ele, mas eu acho que ele deve tá pegando, porque ele tá, tá empolgado, ela tá com dois, ela tá com dois fatos, dá um mentira, vamos comer, vamos comer todo mundo, vai pôr pra vocês irmã, quer que eu segurei pra vocês, gente, olha aqui como é que segue o povo aqui almoçando, feliz da vida, dona Alia catando as coisas, e aí Marcelão, e aí, vamos? limpa, Juju, tudo bem? o Maguinho Caio tá sentado aqui, minha mãe tá firma aqui, e aí mãe, matou, tá matando a senhora? sim, eu tô matando, olha o doca, eu tô começando agora, é o primeiro ou é o segundo route? terceiro route? terceiro route? é o segundo né? é o segundo né? acabou de dar para o Juju? o Adiel já comeu e já vazou pra lá ele é tifiúca né? aham tá uma pescada bruta lá, e nós tá agarrado aqui ainda né? essa rede eu tô olhando ela agora, ficou boa rapaz como é? gostei dela só, você acredita? aham o que que é isso? Juju eu amo vocês duas aí hein? tem que bater e fazer isso ainda vem subindo pela casa ah o tempo né? brincar ela vai ter que fazer rastro vai pelo amor vai pelo amor ela tá querendo bater amor, vai vai não não vai comer arroz não? não sei não sei foi só um pouquinho de molho não, mas se a senhora viu tanto que essa pequenininha da senhora com vinha bem a senhora não tem base pensa a mãe essa pequenininha da senhora tem base mas ela não é bem boa nem o doca não, mas a senhora nem para retrucar o doca eu cocinei ué é ué tô puxando eu ué o alvaro agora é meu esse aqui é meu e boi não lembra hahaha mais não quer mais não? meu amorzão toma a minha pão com ninguém, toma só se ela decidir e ir embora o pão tá firme aqui no arroz com moe e peixe gente se brincar não vai ter que romper o passeio tá bom mas a chuva vem ali ó vem tampando vai lá um negócio fez aqui depois eu lavo a louça é né foi o último que foi eu comer né o último lava vai lá dona Ana Sá fica assim não vai ficar sem o moe dona Ana, como eu sou uma pessoa muito gente boa com a senhora eu vou levar aí para a senhora esse Marcelo é meio doidão fala assim, ele jogou mais moe tudo mesmo pessoal juntou todo mundo aqui ó para guardar os trem porque a chuva lá vem que lá vem topando como diz nós aqui ó vou mostrar aqui para vocês verem aí né gente nós vamos estamos guardando os trem aqui tivemos que cancelar a nossa pescada aqui agora depois do almoço agora que não ia pescar mesmo para valer com a barriga cheio mas não é para guardar os mais difíceis deixar as horas de fora começou chovendo ai ficou fritar mais uns peixinhos né depois que ficou pescando pois é ó agora que o trem ia ficar bom mas tá bom agora que o trem ia ficar bom mas tá bom é oi como se diz chuva toda hora que vier é bem vinda você já vai por isso lá Marcelo? já né deixa eu ali pegar a outra panela que ficou como anda chuvinha demais também tem que prevenir com a chuva aiada tinha limpar de um cantinho aqui gente ó agora eu ia sentar aqui vocês iam ver hein ó o trovão ia ficar feliz mesmo aqui vou desarmar essa rede aqui a Juju já tá lá no carro quer pôr a rede dele no carro? é bom por lá vem rir é bom hein gente a gente tá acabando de gasraiar os trem aqui ó Juju o que que é isso Juju? vamo 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 v Oi, é pra lá Chuva pra ali não vem, amor? A minha mãe falou Não vem Gente, o dia Foi passeiando com a sua mãe, né, mano? Aí, tava um tempão de chuva, pessoal E aí, eu falei Bastião, Bastião é o marido da dona Quem não conhece ele no canal, eu falei Bastião, vambora Antes que chove E era uma estrada ruim lá, né, amor? Não, rapaz, chuva dali não vem, não Pronto, nós ficou lá Uma meia hora, amor Gente, a gente tá um pouco a chuva E a chuva, a chuva mesmo Mas teve que esperar, né A chuva acabar, porque Não tinha jeito de adiantar, o tempo tava chovendo Aí, resumindo, né Mas foi a primeira vez A gente lá, por uma estrada diferente Ele falou assim Não, vai embora pelaquela estrada Aquela estrada é boa Rapaz do céu Aquilo, aquilo vinha na água assim Descendo uns canavials assim Caía no meio da estrada E eu mandava o carro assim A água vinha aqui no porcento do capu assim Era outro carro, né? Era Export Rapaz, e chuva, e chuva, e chuva Falei, amor de Deus Ainda começou, ainda foi passar no barrão lá Rapaz, e vocês possam ser curado Aquele dia foi feio, amor Já caiu a botina mesmo, rapaz Lembra o certinho Gente, olha onde que nós viemos parar, né, amor Posso ir na porta da casa dela, né? Aham Aí nós viemos aqui na minha mãe Na casa de Donana Mas parou a chuva, né, amor? Parou, olha pra trás ali A chuva parou, mas ela aí vem É porque nós estávamos andando, né? Segura aqui, deixa eu abrir Olha ali, ó Como é que parou Mostrar pro pessoal aqui Como é que a bicha aí vem Que ele vem até cantando Se nós demorar, nós ainda não vai boiar ainda Vai, ou não? Ah, vai Doc, desce a garrafa, vamos tomar um café Porque quando nós peço, chuva passar, não? Garrafa de café Estou com medo se a chuva pegar não, né, estrada Se vocês irem atrás, a não ser que nós embola todo mundo aqui dentro Olha lá, olha a garrafa Ali, ó Desce aí pra nós tomar um cafezinho ali, Madonna O que é, Doc? Aí eu fecho aqui E aí, deu tudo bem? Não derrubou a mãe na estrada não, né? Não derrubou nada Não vai tomar um cafezinho aqui com a senhora pra nós Ô, Polo, gente, eu arrancou a casquinha Porque estava tampado, né? Mas nós desceu Quer bolo, Doc? Não quer não, obrigada O que é essa, amor? Toma, quer amor? Tá tomando um cafezinho ali? Quer de fiúca? Não, Marcelo Não É, pra falar que ninguém quis, não Vai, meu Diego Eu vou ter que pegar um mesmo Você ofereceu pra todo mundo, ninguém quis Pois é Deixa eu mostrar pro pessoal Vamos ver se tá aprovado, gente, o meu bolo Bolinho simples, mas bom Vem cá Pessoal, já tamo aqui no dia seguinte, né? Como vocês viram antes, nós paramos a filmagem lá na casa da minha sogra Que nós correu da pescada e que levei uma chuvada braba, né, mano? E o trem caiu água mesmo, ó Ó, tudo moiado aí, agora que eles levaram embora Pós-aro E vai embora agora cedo Vocês acham que eles vão pegar um barro danado aí ou não? Vai, meu, vai, tchau Com Deus Tchau Não entendi As 250 As 250 que sobrou É, amor, você vai pegar um barrinho bom, né? Vai Gente, choveu esquisito ontem E de noite também, né, amor, com água É o água É o água É o água mesmo E às vezes eu vou posar, né? Porque ontem a criança chegou aqui e tava pinduando de chuva Uhum Aí vocês vão embora agora cedo E nem esperar o leite É Já levantou pra tirar o leite agora, bem cedinho Pessoal, e é isso aí, né? Bem, passando aqui, né? Pra finalizar o vídeo Antes de ver a pesca Fizemos um almoço bom lá, né? O ruim que não tem Só a pesca Mas teve um tempão de chuva, né? Quando eu terminei o almoço Pra falar Agora eu vou, né? A chuva vem tampando lá pra cá Mas deu pra escalar um pouquinho Começou a beliscar lá, mas Tá bom Só de ter almoçado, né? Ih, foi bom Mas eu tava dando uns beliscão Bom, né? Dá uns beliscão, gente Tipo, tuc, tuc Assim, mas As peixes levem e aque mais, né? Sim Demora a correr Mas ainda não é pegar uns peixinhos Juju tá dormindo Juju tá dormindo Gente, é isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tchau E vambora tirar o leite, né, amor? Bora, bora Bora tirar o maldielão ali pra nós Ir lá no pega do leite, ó As mimosas, ali, vem ali devagarzinho Chegando Tá pastando, mano Que é essa aqui, ó I'm leaving this, hein? Olobskaya Tchau, tchau.